Você não tem vontade de fazer um programa, fazer uma coisa? O que você vai fazer artisticamente? Ou vai ficar aí só na... Maceota. Só na mamãe. Maceota é gostoso também, mas você não... Pô, você tá falando bem, né? Você, porra, você... Eu tô falando bem? Porra, você tá mandando... Porra, mandou mal de história pra gente. Com categoria. Fez um curso de Masterclass da TED, lá do TED. Não, e eu tô nervosa, porque fazia muito tempo que eu não falava com o Emílio e com os meninos. Eu tô com, assim, saudade de vocês mesmo. Falei, gente, eu tô fazendo o canal hoje, o meu canal no YouTube, mas tá tendo uma repercussão bacana, o pessoal tá acompanhando bastante, mas faz tempo, assim, eu não parei pra pensar ainda, assim, vou voltar ou não pra TV. Lógico que se fosse pra trabalhar com vocês, eu iria. Semana que vem, filha. Mas você fez aquele... Depois você trabalhou com o Vildomar, né? Você fez umas outras coisas, né? Ah, trabalhei. Você trabalhou bastante com a... Como é que era? Com a Grandona. É, com a Girafa. Ana Hickman. Com a Girafa. Com a Girafa. Com a Leal. Ela é conhecida. Ué, você não se chamava... É que nos bastidores a Girafa chegou. Gigi. Gigi. É Gigi. Ana Hickman. Mas ela é conhecida como... Cada perna de um metro e trinta. E você fez lá, você fez bastante reportagem com ela, tal, e não sei o quê. Fiz. Você tá top, meu. Mandando muito bem. Ah, obrigada. Muito bem. Mas faz muito tempo que eu saí da TV. Faz nove anos, Emílio, que eu saí da TV. Eu acho que eu amadureci bastante esse tempo. Bastante. Algo que na época que eu trabalhava com vocês, eu era muito imatura. E eu vivia, sei lá, no mundo da Lua. Porque eu perdi bastante oportunidade. Até mesmo com você. Por ser esse apresentador maravilhoso que eu sempre admirei. Sei que você delega muito bem. Então, eu não sei. Às vezes eu penso assim. Por que eu não parei mais tempo para aprender com o Emílio, com os meninos? Eu vivia, eu acho que no mundo da Lua. Mas hoje eu vou mais madura. Mas você é uma pessoa legal. Sempre muito legal. Olha, eu vou falar um negócio para você. As meninas do Pânico são meninas legais, cara. As meninas que trabalharam lá, né? Cara, a menina legal. Você vê a Dani. Menina bacana, bicho. Bacana as meninas de lá.